Abertura Abertura Colhedoras Bom, bicho, bicho Bom, bicho, ainda pude ele breve Postura, Jumim Obrigado. Obrigado. Próxima luta, leve azul, aia amarela, Luciano Ribeiro, verso de Rafael Gonçalves, aia amarela, leve azul. Obrigado. Tira a cabeça, tira a cabeça pessoal. Bora pro caixinho, rapazes, fora. Próxima mão tá aí, Rafael. Leve a zona do Luciano Ribeiro. Peço da maior posição. Fala, velho. Alfanei, alfanei, alfanei. Alfanei, alfanei. Alfanei na frente. Alfanei. Põe no canso, põe no canso, põe no canso. Põe no canso, põe no canso. Põe no canso, põe no canso. Caia Azul, Caia Mariela leve, Leonardo Agraúdico dentro dos escadas do Alegre Caia Mariela leve, adulto, azul, Caia Mariela Leonardo Agraúdico dentro dos escadas do Ribeiro E aí? Bora, vai, vai, bora Não pode passar não이트 A Lula é a Lúcia. O peço de chave, a Lula é a Lula. A Lula é a Lula, velho. Aí, ó, aí, ó. Brasileiro, assim. Vai pro baixo, velho. Puxa o braço, pra baixo, velho. A Lula é a Lula. É a boa! Tá boa! Tá boa! Vamos tirar uma complicativa. Tá desagastado aí, José. Brasileiro. Boa! Aplausos, a Lula é a Lula. O que é a Lula é a Lula. a Lula é o Lula é o Lula. Obrigado.